Música Todos nesta quarta-feira a presidenta Dilma Rousseff tem despachos internos aqui no Palácio do Planalto E na noite de ontem até a madrugada desta quarta-feira o Congresso Nacional analisou vetos presidenciais em sessão conjunta Dos 32 vetos que seriam analisados os parlamentares votaram e mantiveram 26 entre eles Foi mantido o veto da presidenta ao texto que acabou com o fator previdenciário e estabeleceu a regra 8595 Que leva em conta o tempo de contribuição ao INSS e a idade do contribuinte para a aposentadoria Outro veto que foi mantido pelos parlamentares foi a isenção do PIS-COFINS para o óleo diesel O que segundo o governo federal caso fosse derrubado esse veto geraria um impacto de mais de 64 bilhões de reais até 2019 Dos seis vetos que ainda restam ser analisados pelo Congresso Nacional está o projeto que autoriza o reajuste do salário dos servidores do Poder Judiciário De até 78% nas contas do governo federal caso esse veto seja derrubado o impacto para as contas públicas seria de 36 bilhões de reais em 5 anos E um outro veto que ainda resta ser analisado é sobre o projeto que estende a aplicação da regra do reajuste do salário mínimo a todos os benefícios do INSS Segundo o governo federal se esse veto for revertido o impacto para as contas públicas seria de 11 bilhões de reais até 2019 João Pedro Neto direto do Planalto